Ela gosta de dançar ao som do tamborzão Fica requebrando, rebolando até o chão Sabe bem me provocar, como me enlouquecer Quando ela mexe no baile todos param pra te ver Vem! Veste, bumbum, bumbum Agora veste o bumbum, bumbum Gosta de ir pra night junto com suas amigas Hoje aqui, Johnzinho, essa menina é pura sedução Olhar sensual, biquinho, fora do normal Quando ela passa o bonde todo passa mal Vem! Veste, bumbum, bumbum Veste, bumbum, bumbum Veste, bumbum, bumbum Veste, bumbum, bumbum Ela gosta de dançar ao som do tamborzão Fica requebrando, rebolando até o chão Sabe bem me provocar, como me enlouquecer Quando ela mexe no baile todos param pra te ver Vem! Veste, bumbum, bumbum Vem! Então mexe pra mim que eu quero ver A noite inteira você descer Então mexe pra mim que eu quero ver A noite inteira você descer Descer, descer Bum, veste, bum, bum, veste, bum, 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 bum Bum, 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 bum